Olho pra teira Nos estragias que eu vejo, sumo e queimo o coração Sempre vivo com desejo de um dia chorar Não, 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 eu não vou chorar Será que um dia o mundo vai dançar? Será que um dia o mundo vai cantar? O som do amor, um dor do louvor Eu não vou chorar Porque a vida não me deixou A vida não me deixou Eu não vou calar Não, não, não Porque ainda não chorei Nos estragias que eu vejo, sumo e queimo o coração Sempre vivo com desejo de um dia chorar Não, 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 eu não vou chorar Será que um dia o mundo vai dançar? Será que um dia o mundo vai cantar? O som do amor, um totu louvor Olho pra teira, não vejo amor Olho pro céu Eu não vou chorar Eu não vou chorar Porque a vida não me deixou A vida não me deixou Eu não vou chorar Não, 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 não Porque ainda não chorei Ainda não chorei Eu não vou chorar Eu não vou chorar Porque a vida não me deixou A vida não me deixou Eu não vou calar Não, não, não Porque ainda não Jurei Ainda Não jurei